Konur é a principal aldeia em Naruto, muito em parte por ser a aldeia do nosso protagonista e o lá de diversos personagens importantes. No decorrer da história, vários personagens deixaram a aldeia por diversos motivos. Nesse vídeo aqui, nós vamos listar quais personagens e os motivos deles terem saído de Konur. E se você ficou curioso para saber quem são eles, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com mais um vídeo de Naruto aqui no canal, falando sobre os personagens que deixaram a aldeia da folha. Isso aqui não é o primeiro vídeo falando sobre Naruto, a gente já tem vários outros vídeos que vocês podem assistir. É só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando com Orochimaru. Quando Hiruzen finalmente se aposentou e nomeou Minato Namikaze como seu sucessor, Orochimaru não viu mais razão para permanecer em Konur e começou a ser menos discreto em suas ações de experimentos que ele vinha realizando nas sombras. Isso levou a sua experiência de cultivar o DNA do Hashirama Senju em 60 crianças e ele sequestrou para recriar as técnicas do estilo madeira dele, já tendo feito isso com Danzo, além de implantar múltiplos Sharingans no ancião. No entanto, como suas cobaias começaram a morrer, Orochimaru foi pego em flagrante por Hiruzen, que sabia que era seu dever matá-lo, mas ainda pautava vontade de fazer isso. Deixando tanto Konoha como seu mentor emocionalmente chocados, ele também não deu ouvidos aos pedidos do Jiraiya para que ele reconsiderasse. Orochimaru não tinha conhecimento de que apenas Yamato sobreviveu à sua experiência. Ele então deixou Konoha fugindo do seu sensei e acabou se juntando à organização criminosa Akatsuki, mas seu objetivo não estava claro, embora ele tivesse que formar parceria com Sasori e também contribuiu bastante com Akatsuki. No entanto, quando Itachi Uchiha se juntou a Akatsuki após cometer o massacre no seu clã, Orochimaru viu uma oportunidade de roubar o seu corpo para ganhar a posse do Sharingan. Itachi então usou seu Sharingan para impedi-lo de fazer isso, ao mesmo tempo que arrancou a mão esquerda do Orochimaru para impedi-lo de quebrar o Genjutsu que estava sobre ele, o que levou a abandonar Akatsuki para adquirir um novo corpo. Por causa da sua deserção, Sasori desenvolveu um rancor contra ele e usou o Kabuto, que Orochimaru havia enviado para servir como espião dentro da Akatsuki, para assim combater a espionagem com seu agente adormecido. No entanto, Orochimaru descobriu e desfez a técnica que Sasori havia usado nele. Por um tempo, desde que deixou Konoha, Orochimaru deixou sua cidade natal em paz, até que a chance de destruí-la se apresentou. Ela veio quando ele fez uma parceria com o Yondaime Kazekage de Sunagakure, que desejava a destruição de Konoha planejando sua invasão durante o Exame Chunin, retornando à aldeia primeiramente como ninja da Aldeia da Grama e depois se passando pelo Kazekage. Ele viria a voltar à aldeia muitos anos depois para desfazer o jutsu de selamento em seus braços. Após a fuga de Orochimaru, Jirai o perseguiu, tentando convencer o amigo a voltar, similar aos esforços de Naruto para levar Sasuke de volta para casa. Orochimaru se recusa e ataca Jirai. Enquanto ele tenta encontrar uma razão para a deserção de Orochimaru, ele finalmente percebe que seu amigo não estava voltando. Sentindo que ele foi o responsável pela fuga de Orochimaru, Jirai deixa Konoha para que ele pudesse seguir os movimentos de Orochimaru, assim como os da Akatsuki, uma organização que Orochimaru havia se unido. Ao fazer isso, Jirai foi incapaz de cumprir os desejos do Hiruzen, que era ele assumir o papel de Hokage, sentindo que encontrar o Orochimaru era mais importante. Ele passou anos no encalço de Orochimaru e finalmente retornou à aldeia durante a invasão da areia e do som. Após encontrar a Tsunade para que ela assumisse o cargo de Hokage, Jirai deixa a aldeia novamente com Naruto, para que assim eles possam teinar, e eles retornam dois anos depois, na fase Shippuden. Depois de levar Naruto de volta para Konoha, Jirai saiu mais uma vez para procurar informações sobre Akatsuki. Jirai logo volta para informar Kakashi e Yamato sobre a forma de quatro caudas de Naruto, uma forma tão poderosa que quase matou Jirai antes que ele conseguisse detê-lo. No anime, Jirai retornou à Konoha para felicitar Naruto sobre a derrota de Deidara e Kakuzu da Akatsuki. Afim de preparar Naruto para a nova missão do time 7, novamente relacionada à Sasuke, Jirai se ofereceu para treiná-lo novamente e levou Naruto para Yugakuri. Jirai e Naruto também tiveram uma discussão sobre o significado de Kase, onde quer que alguém esteja pensando em você, é o local onde você pode voltar. À luz da necessidade de Naruto em aprender algumas técnicas de alto ranking e de longa distância, Jirai introduziu à Naruto o conceito de sincronizado, do jutsu de colaboração, e começou demonstrando com uma técnica sincronizada, a estilo água, revolver de água, em colaboração com Gamari Ki. Após isso, ele saiu em busca do líder da Akatsuki na aldeia da chuva, onde encontrou o seu fim. A gente até já fez um vídeo só falando sobre as mortes mais tristes de Naruto, e se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Como já foi dito, Naruto parte uma jornada para treinar com Jiraiya após a sua luta com Sasuke no Vale do Fim, onde nosso protagonista percebe a necessidade de ficar mais forte para trazer seu amigo de volta. Ele retorna dois anos depois. Tsunade. Desenvolvendo hematofobia, Tsunade passou a ser incapaz de tomar parte em qualquer batalha. As mortes de ambos, Nawaki e Dan desiludiram Tsunade para ver o título de Hokage como nada mais do que a posição de um tolo. Com essas mudanças de ideais, Tsunade acabou deixando Konoha com a sobrinha de Dan, Shizune, levando-a como sua aprendiz. Se tornou uma das poucas pessoas que Tsunade verdadeiramente confia. Tsunade também chegou a possuir um pouco de estimação, Tom-Tom, que ela deixa na maior parte aos cuidados de Shizune. Após ver a determinação de Naruto, Tsunade retorna à aldeia mais uma vez e se torna Hokage. Sasuke Uchiha. Com raiva de saber que Itachi era muito mais forte que ele, e com inveja do fato de que Naruto tinha ficado mais forte em um período tão curto de tempo, Sasuke desafia Naruto para uma luta no hospital. Embora eles tenham sido parados, sua breve luta foi o suficiente para demonstrar que o Rasengan era muito mais prejudicial que o Shidori. Mais tarde ainda pensando no assunto de ficar mais forte, Sasuke é confrontado pelo Quarteto do Son, cada um com seu Juin. Impressionado com as habilidades dos inimigos que alegaram receber do Orochimaru, fez com que Sasuke pensasse melhor na oferta do Orochimaru, para assim se tornar a pupilo dele e se tornar mais forte. Para ganhar o poder que ele tanto queria desesperadamente, Sasuke decidiu se juntar ao Orochimaru, assim saindo escondido de Konoha em uma noite. Naruto tentou impedi-lo, levando a luta para o Vale do Fim, em que Sasuke estava determinado a matar Naruto para obter o Mangekyou Sharingan. No final da luta, Sasuke realmente vence, mas não consegue matar Naruto, e vai ao encontro de Orochimaru. Entre o fim do clássico e o início do Shippuden, o Sasuke treina bastante suas habilidades com Orochimaru. Ele é um dos personagens que passa por uma montanha russa de emoções. Ele derrota Orochimaru e absorve seu poder, luta contra Itachi na luta que leva à morte do seu irmão, se junta a Katsuki, invade a reunião dos cinco Kages, obtém um Mangekyou Sharingan eterno, que encontra seu irmão, é uma das principais forças na Guerra Ninja e depois sela a Kaguya. Após sua batalha final com Naruto no Vale do Fim, Sasuke o reconhece como seu amigo, e tem uma mudança de mentalidade, voltando para Konoha e protegendo ela das sombras. Kabuto O Kabuto é um caso especial, um caso interessante, pois ele passou tantos anos em missões em outras aldeias que nem sabe onde pertence. Mas para todos os efeitos, ele foi criado em Konoha, então pode ser considerado um ninja de lá. Como dito, Kabuto passava muito tempo em missões de espionagem, ficando longe de Konoha. Depois de se juntar ao Orochimaru, Kabuto abandona a aldeia e fica sempre perto do seu mestre, o auxiliando em seus experimentos. Ele retorna à aldeia para a missão de invasão durante o exame Chunin, Obito. Obito é outro caso interessante, uma vez que ele não deixou Konoha por vontade própria. Depois da sua missão na ponte, Obito é esmagado por uma pedra. Não vendo chances de escapar, ele dá seu Sharingan para Kakashi. Mas na verdade o que aconteceu foi que ele foi resgatado por Madaru-Tia, e refez o lado do seu corpo com a mesma substância que os Edtus são feitos. Obito inicialmente tem a intenção de voltar para Konoha, mas aguarda sua recuperação para poder sair da caverna de Madara. Quando Obito finalmente foi se acostumando com as suas novas pernas, o Zetsu Branco alertou para o fato de que Kakashirin foram cercados por Shinobis de Kirigakuri, e que eles estavam em perigo. Obito tentou destruir a pedra que bloqueava a saída, mas destruiu seu braço direito no processo. Guruguru, um Zetsu Branco, envolveu o entorno do corpo de Obito e usou o poder da estátua demoníaca do caminho exterior para destruir a pedra. Enquanto Obito se preparava para sair, ele diz a Madara que não tinha intenção de voltar, mas lhe agradeceu por ter salvado sua vida. Madara, por sua ver, diz que ele voltaria de bom grado e lhe agradeceria sinceramente. Usando Guruguru para localizar seus amigos, ele descobriu que Minato estava ausente mais uma vez. Em seu caminho, o encaixe do olho esquerdo de Obito teve um vislumbre do que o olho esquerdo estava realmente vendo, mas ele negou o que havia visto. Ao chegar ao campo de batalha, ele ficou chocado ao ver que Kakashi tinha empalado Rin através do seu coração com seu Shidori. Após Rin morrer, seu Sharingan amadureceu em Mangekyou Sharingan, com o de Kakashi passando pelo mesmo processo. Enflurecido com a morte de Rin, Obito respondeu usando uma combinação do seu Kamui e suas habilidades do estilo madeira recém-despertadas, para assim matar todos os shinobis de Kirigakure. Ignorando Kakashi completamente, Obito abraçou o corpo sem vida de Rin, e com as palavras de Madara, ainda comanda em sua mente, prometeu que iria criar um mundo onde eles poderiam ficar juntos novamente. Após isso, Obito realiza atos terríveis, retornando à aldeia para liberar Kurama durante o nascimento de Naruto, assim matando inúmeras pessoas, auxiliando no massacre do clã Uchiha, e mais tarde conversando com Naruto. Por mais que ele não tenha voltado definitivamente para a aldeia, em seus momentos finais, Obito passou a defender Konoha. Madara. Após a formação de Konoha, Madara começou a desconfiar que a aldeia estava tramando contra os Uchihas, e decidiu que Konoha foi uma experiência fracassada. Ele tentou convencer seu próprio clã e até mesmo Hashirama da mesma conclusão, mas nenhum dos dois deram ouvidos a ele. Madara optou por abandonar a aldeia e retornar mais tarde com a Raposa de Nove Caldas sobre seu controle, para assim desafiar o Hashirama. Eles lutaram até a exaustão, e do massacre da sua batalha, o Vale do Fim foi formado. No final, cansado demais até para manter o seu Sharingan ativado, ele foi morto por Hashirama. A notícia da morte de Madara se espalhou rapidamente, e seu cadáver foi secretamente escondido para evitar que alguém conseguisse encontrá-lo e lucrar com isso. Mas Madara havia planejado com antecedência. Ele havia programado um Izanagi para ser ativado algum tempo depois da sua morte, mudando a realidade para trazê-lo de volta à vida em troca da sua visão do seu olho direito. Ele deixou uma cópia no lugar do seu corpo real e foi se esconder com um troféu especial da sua luta contra o Hashirama, um pedaço da carne do Hashirama, o qual ele transplantou em suas feridas. Foi só décadas mais tarde, no final já da sua vida natural, que as células causaram uma modificação no seu corpo, fazendo ele despertar o Rinnegan. Madara nunca chega a retornar com o Nor, pois ele morre em seu esconderijo, e após ser revivido, não chega a visitar a aldeia. Mas em seus momentos finais, ele reconhece seus erros e passa a torcer pela vila. Para fechar essa lista, nós temos Itachi e Uchiha. Quando o clã Uchiha começou a planejar a derrubada de Konoha, Itachi, como um ambu, foi encarregado de espionar a aldeia. Sabendo que um golpe de estado iria ocasionar ou dar início a uma nova guerra shinobi mundial, Itachi começou a espionar os Uchiha em vez disso, e passou a transmitir as informações para o terceiro Hokage e os anciões de Konoha. Embora o terceiro Hokage tenha decidido compreender as razões dos Uchiha, a fim de encontrar um modo pacífico para resolver toda essa situação, Danzo se encontra secretamente com Itachi, e o induz a escolher entre a vida dos membros do seu clã ou do seu irmãozinho. Itachi então escolhe exterminar todo o seu clã e foge, não sem antes tomar providências para que Sasuke seja realmente protegido. Após a morte do terceiro Hokage, Itachi volta à aldeia para procurar Naruto, e também para relembrar Danzo que ele ainda estava por aí, e que o acordo de proteger Sasuke deveria ser mantido. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se existe um outro personagem que deixou a aldeia que eu não citei nesse vídeo, ou qual personagem preferido, seu personagem preferido, que deixou a vila que está nessa lista aqui. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Naruto aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Antes de assisti-lo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, estou deixando os dois vídeos aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!